Música Um carro global desenvolvido na fábrica brasileira de Camassari Mais um com o novo DNA Ford e que pode fazer muito barulho no mercado Assim será o novo Ford Car Concept Que ainda não foi detalhado em relação a versões ou motorização Mas que já foi conhecido no visual Música O modelo foi desenvolvido na Bahia e vai ganhar outros mercados Seguindo os passos do EcoSport Até 2015 a Ford planeja ter apenas carros globais em seu portfólio O que encerrará a produção do Fiesta Rokan Da Currier e do atual Car A fabricante guarda muitos segredos sobre o novo Car Que será fabricado em 2014 E foi apresentado em versão com cinco portas Com o novo visual O Car subirá de patamar para preencher o espaço de preço Logo abaixo do New Fiesta Que começa em R$ 39 mil E concorre diretamente com o líder de vendas Volkswagen Gol Além de Fiat Palio, Chevrolet Onix e Hyundai HB20 Música 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 Música